Um bloqueio atmosférico se formou sobre o Brasil, novamente. Pois é, isso aí vai formar, já formou no caso, um veranico. É isso que nós vamos falar aqui hoje e falar para vocês o que é isso, quanto tempo vai durar, até quando vai, onde vai afetar, é isso aí. Então, já peço a você que largue e dê um like e no final do vídeo você deixa um recado para mim falando o que achou. Então, vamos lá, mas antes um recadinho rápido. Dê uma olhada lá na parte de membros que você pode até pedir vídeos. Então, vem comigo que agora é caso sério. Bom, pessoal, está aí, esse aqui é um mapinha lá que eu fiz a previsão lá no canal do tempo. Quem gostar, quem quiser saber a previsão do tempo para a sua região, é só acessar aí o canal do tempo, vai estar no primeiro comentário fixado. Então, acontece que um veranico, um veranico vai se instalar. E aí, o que acontece? Nós vamos ter uma situação onde que teremos temperaturas acima da média. E temperaturas acima da média nesse período do ano, será que é algo que é normal? Será que é algo que pode acarretar problemas? Bom, pode ter problemas, mas também é normal. Já começa a falar por aí. Porque o veranico, ele é um fenômeno meteorológico. O veranico, ele é um fenômeno meteorológico. Mas antes, eu vou falar para vocês justamente o que pode acontecer, aonde que vai estar esse fenômeno. Então, ele se caracteriza por um centro de alta pressão, que vai formar um bloqueio atmosférico, e as frentes frias vão ser desviadas aqui do sul do país. Então, nós teremos um período seco. Então, esse novo bloqueio atmosférico vai se estabelecer no centro-leste do país. Então, vai pegar essa área aqui. Essa área aqui. Vai pegar parte do sul do Brasil, o Rio Grande do Sul todo. Parte aqui da faixa leste, o maior bloqueio. Parte da faixa leste de Santa Catarina, o sul aqui de Santa Catarina. O extremo sudoeste do Paraná. E também parte leste do Mato Grosso do Sul. Terão efeitos menores o sul de Rondônia. Parte do Mato Grosso. Aqui, parte sul de Goiás. Todo o estado de São Paulo. No Rio de Janeiro, só não vai ter no extremo norte do Rio de Janeiro. E sul e Triângulo Mineiro. Sul de Minas Gerais e Triângulo Mineiro. Ou seja, esse centro de alta pressão que vai se estabelecer ali, esse veranico vai provocar temperaturas que, por exemplo, nessa faixa do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, as temperaturas devem ficar entre 28 e 30 graus. No São Paulo, Paraná, ali também, pegando o Rio de Janeiro, a média deve ficar entre 30 e 32. Já no Mato Grosso do Sul, ali a temperatura pode chegar aos 35. Mas essas previsões, no caso, esses prognósticos, eles podem mudar com o tempo. Pode variar em 34, 35, lá no Mato Grosso do Sul. Mas ele se qualifica como um período que vai ter uma temperatura um pouco maior. E esse cenário começou já no dia 5, ou seja, mais conhecido como ontem, e deve perdurar até o dia 14, até o dia 14. Agora, essa situação desse bloqueio atmosférico agora, já praticamente batendo a porta do inverno, ele é normal? Isso aí acontece no Brasil? Bom, acontece que esse veranico é um fenômeno meteorológico, comum nas regiões meridionais do Brasil. Ele é o quê? É um período de estiagem, um período de estiagem, acompanhado por temperaturas altas. É uma incidência solar muito grande, gerando um calor intenso. É que pode variar de 25, 26, até 30, 35 graus. E aí, essa forte insolação e essa baixa umidade relativa do ar, ele é chamado de veranico quando está em plena situação, em plena estação chuvosa, ou no inverno, ou batendo na porta do inverno. Então, o inverno falta poucos dias para chegar. O inverno chega no dia 21. Não vai ser um inverno rigoroso, porque nós acabamos de sair de um eleninho, e a linha não está instalada ainda. Então, essa associação dessa massa de ar seco presente, seco e quente, ela é formada por sistemas de alta pressão na atmosfera, cujo movimento de subdecência, ou seja, o movimento que ele desce, dificulta a formação de nuvens, porque as nuvens se formam em ascensão. Então, é mais ou menos assim que acontece. Nós temos aqui, chamada a célula de Hadley, onde aqui no Equador você tem uma zona de convecção, onde formam as nuvens, as nuvens podem chegar até a estratosfera, e essa massa de ar, ela se esfria, ela resseca, porque simplesmente aqui, ela libera toda a umidade, o calor latente. Então, aí o que acontece? Ela simplesmente, ela vai fazendo uma advecção, uma advecção, e ela vai resfriando, ganha peso, lembrando que o ar mais frio, é mais denso, e consequentemente mais pesado, e aí ele desce, ele quando ele desce aqui, ele vai descendo, vai descendo, vai descendo, na boquinha da garrafa, não, vai descendo, e vai fazendo o que? Uma pressão na superfície, aumenta a pressão na superfície. Só que no momento que ele desce, ele vai perdendo calor, vai fazendo esse aumento de temperatura de abático, então ele vai resfriando, e acaba fazendo o que? Entrando, formando aqui, um centro de alta pressão. E o que é essa cédula de Hadley? É justamente, esse movimento de ascendência aqui no Equador, e descendência aqui, em torno das latitudes 30, mais ou menos. Então, onde nós podemos ver que, essa latitude, ora está mais aqui no sul do Brasil, a latitude não, mas a célula, ela está ora aqui no sul do Brasil, ora um pouquinho mais para cima, ela fica variando, dependendo, é claro, isso aqui é uma média. E nós podemos ver que, a maioria das ondas de calor no Brasil, elas se formam mais ou menos aqui, no centro-oeste, aí ela vem para o centro-oeste, vem para o sudeste e sul, centro-oeste, centro-oeste e sul, e apesar de ter um centro de alta pressão aqui, no nordeste, mas é praticamente semi-permanente, mas aí é uma outra explicação, mas aqui nós temos na América do Sul, praticamente planetário, esse aqui é um centro de, essa faixa aqui, 30 graus sul e 30 graus norte, são centros de alta pressão planetário, então você tem muitos anticiclones ali, você tem regiões mais secas, é claro, você tem período de chuva, onde esse centro de alta pressão, ele varia, já que isso aqui não é uma constância, então, quando ele está fortificado aqui, junto com o oceano, então ele acaba formando um bloqueio atmosférico maior, então você acaba tendo, essa questão do centro de alta pressão, você tem, um vórtice polar mais contido, que acaba não liberando, tanta, tanta massa de ar frio, e quando libera o centro de alta pressão, ele já está formado, então acaba sendo mais difícil vencer esse bloqueio, e ele ocorre, pode ocorrer já nos primeiros dias de inverno, chamados dias invernais também no Brasil, tem veraníacos em maio, tem veraníacos no final de maio, ou seja, nós estamos bem nessa época, que pode ter esse veraníacos, que é desde maio até o início de inverno, que é bem comum, bem comum, chamado veraníacos porque, é como se fosse um verão um pouco mais ameno, ou seja, um verão, uma amostra grátis de verão, um pouco mais frio do que o verão, e um pouco mais quente do que o inverno comum, por exemplo, os estados brasileiros, como São Paulo, Minas Gerais, o veraníacos pode ocorrer também normalmente em janeiro, justamente nas estações chuvosas, que podem durar 20 dias, e veraníacos podem ter longa duração, pode durar 20, 10, 15, esse daí provavelmente vai ficar de 5 a 14, em torno de 9 dias a partir do dia 14, entre 14 e 21, as chuvas devem retornar, então retornar ali para o Rio Grande do Sul, agora o veraníaco, ele é especialmente, por conta da característica seca, e isso aí é bem prejudicial, por exemplo, para a agricultura, e por exemplo, essa frequência, desse veraníaco, lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, ele é bem, bem constante, praticamente todo ano tem, e os produtores brasileiros, principalmente de soja, eles deslocaram esse cultivo, para a região centro-oeste do país, especialmente no Mato Grosso, onde a precipitação, ela é chamada estival, essa precipitação estival, que é um verão, que é uma das quatro estações do ano, caracterizada pela estação mais quente, chuvosa nesse período, então, lá no centro-oeste, no caso, o período da soja, ele é mais consistente, com o clima, então, acontece que, acontece bastante, esse tipo de fenômeno, aqui no Brasil, mas não só no Brasil, meus amigos de Portugal, que sempre assistem, aqui o canal, ele também recebe lá, só que lá, tem o nome de, verão de São Martinho, verão de São Martinho, que ocorre por volta, dos finais de outubro, e inícios de novembro, e podendo durar, até meados de dezembro, lá em Portugal, no caso, é por causa da cédula de Hadley, só aqui, no 30 graus norte, essa cédula de Hadley, no 30 graus norte, aqui no Brasil, é o 30 graus sul, tá, então, é justamente, esse veranico, aqui no Brasil, nós chamamos de veranico, em Portugal, verão de São Martinho, são justamente, essas alterações, que dá, de curta duração, uma amostra grátis, no verão, muita gente até brinca, né, poxa, se isso aí, está tendo, no inverno, esse veranico, tal, quer dizer, que o verão, vai ser muito quente, não, não tem uma ligação, não tem nenhuma ligação, uma coisa com a outra, o veranico, é um fenômeno, é meteorológico, ele acontece, por causa das condições, meteorológicas, momentâneas, por causa de centro de alta pressão, do oceano, que se desloca, centro de alta pressão, aqui, sobre o continente, que se desloca, acaba ficando, mais prominente, aqui, no sul do Brasil, impedindo, essa passagem, da frente fria, mesma coisa, lá em Portugal, então, uma coisa, não quer dizer nada com a outra, uma coisa, é falar que, ah, está tendo veranico, agora, vai tendo um inverno quente, esse veranico, início de inverno quente, final de outono quente, quer dizer que o verão, vai estar quente, não há ligação, entre uma coisa e outra, beleza, então, é isso que eu queria, falar para vocês, obrigado, para quem assistiu, um abraço, para os meus amigos, lá de Portugal, que estão sempre assistindo, aí o canal, então, valeu, quem gostou, larga o dedo no like, primeira vez, se inscreve, e não deixe lá, de olhar o programa de membros, claro, se quiser, também ajudar, está aqui, né, se quiser ajudar também, com o Pix, fica à vontade, forte abraço, para vocês, até a próxima.